Joga mais uma papai, chama Jama que chama, que chama, chama Pau meu filho Grave-se-se Tu não quer com nos, não tem misto Caique viu sedêncio Ela viu um cheio assim dela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloque, bloque, nela No contato em reserva É bloque, bloque nela No contato em reserva Rebloque, bloque nela, no contato reserva Rebloque, bloque nela Rebloque, bloque nela, no contato Rebloque, bloque nela, no contato reserva Chama meu sobrinho Wesley Sere Alô, Maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto papai O que é a acção? Não quer com nós, não tem miséria Tem meu contato reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro corpinho Rebloque, bloque nela Rebloque, bloque nela, no contato reserva Rebloque, bloque nela, no contato Adga! No contato reserva Rebloque, bloque Chama! Rebloque, bloque, bloque Adga! Bloque, bloque nela, no contato reserva Rebloque, bloque nela, no contato Rebloque, bloque nela, no contato Vinho dela Chama meu sobrinho Adga! É pra tocar no Paredão Alô Jax e Santana, tamo junto meu papai Chama